Ainda era madrugada quando devotos seguiam em direção à Catedral de Belém. Seu Carlos foi um dos que aproveitou o pouco movimento para apagar a promessa feita à padroeira dos paraenses, caminhar de joelhos até a Basílica Santuário. Primeira vez, se Deus quiser vou chegar até o final e ela vai me ajudar para o meu serviço voltar tudo normal novamente, se Deus quiser. Às seis e meia da manhã, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada na berguinda e ao som de sinos e salvas de palmas, seguiu em direção à Basílica Santuário. Foi uma questão de tempo para que muitos devotos preenchessem cada centímetro das ruas do trajeto. Para ver a passagem da berguinda, muita gente improvisou. Na falta de espaço no chão, valia subir até em árvores. Um dos momentos mais complexos do percurso foi a entrada na Avenida Presidente Vargas. A imagem da rainha da Amazônia recebeu várias demonstrações de carinho, entre elas, chuvas de papel picado, orações e cânticos. Para mim, que tenho esse dom que Deus me deu de poder cantar, e para Nossa Senhora, eu canto desde muito cedo, desde muito menino. Eu recebi esse privilégio de Deus. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, muito honrado e é com muita humildade que eu presto essa homenagem à Nossa Mãe do Céu, nessa festa inigualável da Virgem de Nazaré. Esse sírio de Nazaré, aqui em Belém, é realmente uma coisa que não adianta a gente querer definir com palavras. Eu acho que tem que vir e sentir o que eu estou sentindo agora aqui no meu coração, que eu já senti antes, quando começou aqui a profissão, sempre dá um nó na garganta, sempre dá vontade de chorar, não de tristeza, mas de emoção, de alegria. Era possível ver devotos pagando todos os tipos de promessas, entre elas, o sonho da casa própria, a cura de alguma doença e a maior de todas as penitências, a do sacrifício, o de ir na corda. O sonho ter meu filho, que não foi perdido no mundo, já foi uma grande gravação. Os romeiros formaram um rio de gente pelas ruas da cidade e protagonizaram cenas marcantes. Cerca de 2 milhões de pessoas participam da Romaria. O sírio de Nazaré é considerado a maior festa religiosa do mundo. E o que faz os devotos deixarem dos seus afazeres e vir caminhar em procissão, pode ser resumido em algumas palavras. Fé e devoção. A gente espera todo ano que aumente o número de participantes do sírio. Estamos constatando isso. Estamos, graças a Deus, chegando cedo, com todas as estações atreladas, a corda toda íntegra. E vamos cumprir o que a gente fez, a campanha, o trabalho do ano inteiro. Graças a Deus e a Nossa Senhora, estamos chegando. Isso é pela saúde do meu pai. A gente está passando uma situação meio difícil. Agora ele está tendo fé em Deus, Nossa Senhora de Nazaré, que vai ser curado agora. Já passavam das 11 da manhã quando a corda foi cortada, respeitando a campanha lançada pela diretoria do sírio. Os méritos são dos promesseiros da corda. Eles fizeram, abraçaram a campanha e fizeram de tudo para trazer a berlinda, resgataram a tradição e estão puxando essa berlinda até a Praça Santuário. Quem está de parabéns é o promesseiro da corda, é o devoto de Nossa Senhora. A procissão passou a seguir rapidamente até a Praça Santuário após o destrelamento da corda. Os fiéis exibiam pedaços do símbolo de força do corpo e do espírito, que muitos consideram uma relíquia sagrada. Sete anos que eu vim na corda, é uma promessa que eu fiz. Todo ano, graças a Deus, eu tenho a felicidade de pegar a corda, que para mim é essa festa maior, Nossa Senhora de Nazaré, que é minha mãezinha. Eu tenho orgulho de mostrar para vocês isso aqui. Cama a bênção, vai para a minha avózinha que está esperando lá em casa. Os sinos da basídica anunciavam a aproximação da berlinda à Praça Santuário. Foram cinco horas de procissão. Apesar do cansaço, tudo o que os fiéis queriam era louvar a imagem da padroeira dos paraenses e comemorar mais um sírio de Nazaré. Apesar do cansaço, tudo o que os fiéis queriam